Salve, salve galera do Pedrão da Pop, mudei o nome do canal, mas agora é o Pedrão da Pop, é isso aí rapaziada. Bom, é o seguinte, primeiro antes de tudo, tem link aqui na descrição, participa da rifa da Pop 2020, zero carinho, que a gente vai entregar aí na sua casa, eu não, mentira, a onda que vai, eu não vou não, mas vai entregar aí na sua casa, você pode pegar tanto a moto quanto o valor e dinheiro, para participar é muito fácil, é você ir aqui embaixo, primeiro link, efetuar o pagamento, depois mandar mensagem lá no Instagram que é 919pedra, a gente troca uma ideia lá, fechou? Bora lá então rapaziada, seguinte vídeo de hoje eu vou mostrar aí para vocês como que faz para montar uma câmera no capacete, tá? A gente vai montar aqui uma câmera no capacete para fazer motovlog, para quem tem curiosidade aí, então hoje eu vou mostrar aqui o jeito que eu faço, se você tem um jeito aí, melhor ou pior, tanto faz, mas eu vou mostrar o jeito que eu faço, que eu acho simples e que eu gastei pouco para fazer, beleza? O capacete que vai ser usado vai ser esse aqui, tá bom? Eu sei que está com a viseira toda arranhada, não tem problema nenhum, é o capacete que eu uso no dia a dia, isso aqui galera, se eu quiser colocar em outro capacete é muito simples, eu só tenho que trocar, isso aqui sai, essa parte preta que sai, e eu tenho um monte dessas fitas aqui ó, para colocar da 3M, tá? Dupla face, eu tenho um monte, então dá para você colocar em qualquer outro capacete, eu vou colocar isso aqui, por causa que esse capacete eu uso no dia a dia, ó, só para vocês terem uma ideia ó, eu comprei esse kitzinho aqui, tá? Estou até fechado aqui ó, comprei o kit ó, tem uma, duas, fora essa aqui que eu já tenho, três, fora mais um monte que eu tenho lá em cima, então eu tenho bastante fita dessa aqui, então eu não estou preocupado com isso, tá bom? Então vamos lá galera, o que você vai precisar? Você vai precisar, primeiro, da basezinha aqui, tá vendo? Do suportezinho, esse suporte ele divide em dois, vamos aqui ó, te puxar ele aqui para baixo, peraí, aqui ó, você vai precisar dessa base aqui, para colocar no capacete, você vai precisar dessa outra aqui, você vai precisar da case, tá? Essa case aqui é case original GoPro, eu comprei a GoPro já com essa case, você vai precisar da case, vai precisar, óbvio que você vai precisar da câmera, o microfone galera, tá vendo o microfone aqui ó, o microfone, isso aqui era o microfone, vocês vão ver no vídeo aí, o microfone de computador, fechou? E vocês vão precisar desse kitzinho, porque tem uma pecinha nesse kit aqui, e lógico que é o capacete, fechou? Então fica ligado aí, é nóis, corta aí mãe! Salve, salve rapaziada, e aí como é que vocês estão? Agora aí ó, a gente acabou de adquirir aí o microfone, estamos aí na EME Motos, manda um salve aí rapaziada, manda um salve, isso aí, fazer um teste aqui só, é galera, então, o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês ó, o microfone que eu estou usando, tá vendo? É o microfone de mesa, de PC, tá ligado? Porque não o microfone de lapela, simplesmente, nossa, peraí, deixa eu olhar pra cá, simplesmente porque o microfone de lapela, ele custa mais, ele custa 45 reais, esse aqui eu paguei 20, tá? Paguei 20 reais, ele é mais barato, e a haste ajuda, mano, que vocês vão ver aí no vídeo, como que eu vou fazer o trampo, pra colocar a haste, beleza? E é isso aí, tá? Já vi com a espuminha aqui, e o fio dele é muito longo, mano, olha lá, se liga só, olha isso, oi, eu tenho uns 2 metros de fio aqui, fácil, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês, rapidinho, deixa eu só segurar aqui, mano, aqui, aí, rapaziada, foi mal aí, aí voltamos já, se liga aí, tá aqui, esse é o microfone, fechou? Microfone de mesa de PC, tá? É isso aí, bom, agora vamos montar aqui, salve, salve, galera, seguinte, o micro retífica tá aqui, tá vendo? Aí, o que você vai ter que fazer? Tem que furar, não tem como, tem que furar a casezinha aqui, tá vendo? Nesse buraco de baixo, que é o do microfone, tá? Quando eu tiver furado já, eu vou mostrar aqui como é que vai ficar, fechou? Aí, rapaziada, como é que ficou aí, ó, já fez o buraquinho aqui com a micro retífica, tá vendo? A micro retífica aqui, já fez o buraquinho, eu não sou nada profissional, ficou um lixo esse buraco aqui, mas é isso aí, velho, importante é funcionar, ó, vou colocar aqui só pra vocês verem, ó, então, tá aqui dentro, colocamos aqui, tá aqui, tá vendo? Ô, cara, ainda coloquei errado, hein, Murilão? Nossa, mano, olha lá, quem sabe faz ao vivo, ó, tem que furar o negócio pra baixo, ó, fiz muito errado, Murilão, olha lá, velho, não, 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 calma aí galera, calma aí, já estamos voltando, galera, estamos aí, ó, se liga só como é que ficou, conseguimos aí consertar aí, Murilão deu uma real P.I., ó, usou uma pedrinha aqui, e aí galera, se liga só, você vem aqui, e, eu só vou plugar aqui pra vocês verem, aí, plugou, ó lá, fechou? só que o que acontece galera, não dá pra usar na chuva, fechou? Porque, isso aqui você tem um buraco, mesmo se você fizer bem rente, ele vai, é capaz de você pegar uma chuva muito forte aí, molhar a câmera, beleza? Agora a gente vai dar um trato, no microfone, pra colocar no capacete, aí galera, como é que ficou, já demos o trato aí, tá vendo, ficou só aqui, a haste, eu tirei tudo com muito cuidado, a haste e o fio, tá vendo, haste e fio, beleza? Aí você pluga aqui, cara, eu esqueci, em casa, os postes pra já colocar no capacete, mas é isso aí, daqui a pouco a gente já vai voltar aí, com ela no capacete, beleza? Então, eu vou mostrar como é que faz pra colocar dentro do capacete, essa haste aí, fechou? Então rapaziada, vocês viram todo o processo aí, deu furando a case, deu preparando o microfone, e agora vocês vão ver, eu instalando aqui nesse capacete, tá? Então vamos lá galera, vamos começar aqui, momentando o toque da câmera aí, a gente vai primeiro tirar aqui, ó, por quê rapaziada? Eu tive que comprar outro kitzinho desse aqui, por causa de uma peça, eu tenho outro kit desse guardado lá em cima, só que quando eu vendi, a minha outra câmera, quando eu vendi ela, eu vou abrir aqui, nossa, tá difícil de abrir, quando eu vendi ela, eu vendi com o suporte do capacete, o suporte do capacete, rapaziada, esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, vou tirar aqui, suporte do capacete, rapaziada, é esse aqui, ó, é o suporte em jota, olha aí, abaixo, é isso, tá vendo aí mãe, então esse aqui é o suporte em jota, galera, esse é que você precisa pra fazer o motovlog, por quê? Porque vocês vão ver que é uma questão de ângulo, tá? Eu aconselho todo mundo a colocar aqui em cima, bem perto do capacete, não aqui embaixo, tá? Eu aconselho a colocar aqui em cima, por que que eu aconselho a colocar aqui em cima? Tudo por causa de ângulo, vamos só fazer o teste aqui, ó, a gente encaixa aqui, pra vocês verem, ó, tá vendo, ó, vou até passar o ferrozinho aqui, só pra vocês verem, porque ela mexe, tá? Se você não passa o ferro, o ferro tá passado, vou até dar umas duas, três, ó o gato lá, só começar a filmar o gato quer sair do quarto, meu Deus, você ficou o dia inteiro lá, então aqui galera, jota tá passado, tá vendo, a câmera não sai, tá fixada aqui, e aí vocês galera, tem que ver qual que é o melhor ângulo que vai pegar mais a pista, e menos o painel, então esse ângulo aqui, tá vendo que a câmera fica pra cima, esse aqui é o melhor ângulo, porque quando a gente coloca o capacete, pelo menos eu, quando eu coloco o capacete, o que acontece? O capacete fica aqui, eu não uso o capacete assim, ó, eu uso o capacete como? Assim, tá vendo, não fica reto, ele fica um pouco pra baixo, e a nossa cabeça naturalmente fica um pouco pra baixo, se, eu vou abrir aqui, se a gente colocar ele aqui, ele vai filmar mais reto, se a gente colocar ele mais pra cima, ele vai filmar mais, mais no sentido da frente assim, fechou? Então eu aconselho a colocar nesse, o ângulo mais pra cima aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos lá, sem mais enrolação aí, vamos colocar aqui, primeiro eu vou colocar o suporte aqui, tá? Como que a gente faz? Dá uma limpada antes, com a camisa aqui, ó, com a camisa mesmo, com a camisa já tá limpa, aí, a gente vem aqui rapaziada, ó, isso aqui não tem lado, tá? Você pode ou colocar assim, ou você pode colocar do outro lado, virado, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui não tem lado, essa peça, tá? Não dá pra eles virem aqui, mostra mesmo. Não tem lado, não tem lado, enfim, pode colocar assim, assim, tanto faz. Mas se quiser dar um zoom ali, naquele botãozinho do zoom, pra filmar aqui. O de dois ou de um? O de... Três. Um. O zoom é de um. Pegou o zoom aí? Uhum. Então tiramos aí, rapaziada, essa fitinha 3M top, a gente vai colar ela aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Vamos colar ela aqui. O que que acontece, galera? Não tem como. Esse capacete, tá vendo que vai ficar aqui, ó. Ela vai colar só uma pontinha, galera, só uma pontinha. A gente vai tentar de tudo aqui, pra pegar o máximo de área que der, mas ele não cola inteiro, tá? Não cola inteiro, porque o capacete, ele não tem uma base achatada aqui na frente. Quase todos os capacetes, vocês vão ter esse problema aí, tá bom? Não precisa, como no meu caso, não é uma moto que vai pegar altas velocidades, você não precisa colocar lá, fazer aquele monte de coisa, pessoal geralmente faz. E o que que é, tipo, colocar um, tipo, uma massa aqui, assim, quando ali estraga o capacete. O que eu vou fazer, vai ser isso aqui, galera, ó. Eu vou pegar aqui, e eu vou, ó, vocês estão vendo aqui, ó, pistolinha de cola quente, depois eu vou vir aqui, vou preencher, tá? Com cola quente, mas eu não vou fazer isso agora. Ó, já ficou bem fixo já, tá? Então, primeiro passo aí, já foi feito, a gente já colocou, o suporte aqui dentro. Agora a minha parte mais fácil de todas, a gente vai só pegar aqui, dar um aperto, né, nesse parafuso, a gente aperta aqui, né, vem com a câmera, já vou colocá-la aqui dentro, ó, colocamos a câmera aqui, e aí a gente vem aqui, e coloca ele assim. Aí, aí galera, aí como que você faz aqui? Você dá o aperto, e aí ela fixa, fechou? Aí. Então, a câmera já tá fixada aqui, aí como é que ficou uma angulação boa? Tem que ser o J por causa disso, se for outro, ponto que eu falo, tipo esse aqui, ó, deixa eu só pegar aqui. Esse aqui não dá, galera, esse aqui não dá, a câmera fica pra baixo, tá? Esse aqui, a câmera ela vai ficar pra baixo, tem que ser o J, beleza? Então aí, tá aí, é, bom, ficou legal, vocês podem ver, ó, show de bola, a gente vai instalar o fone de ouvido. já deu o zoom aí, mãe? Vou dar. Deixa o zoom aí, que agora o negócio vai ficar chique, ó. Como é que faz, rapaziada? Por que que eu falei que esse, esse fone aqui de haste é bom? Porque vocês vão fazer o seguinte, ó, putz, eu preciso pegar uma caneta, peraí, eu preciso pegar uma canetinha. Segura aí, pode continuar filmando, tá? Uhum. Vou pegar uma caneta aqui, ó, uma caneta, galera, tem uma caneta, vocês podem ver. O que que vocês vão fazer? Pode até vir mais pra cá, mãe. Filma aqui, ó, tá vendo esse acolchoado aqui, galera? O que acontece, o fio vai vir por aqui, e ele vai sair aqui, ó, ó, vou ilustrar aqui com a caneta, tá bom? Ó, você vai pegar a caneta aqui, deixa eu só dar uma, ó, você vai vir com a caneta, aí você vai vir, vai vir, vai vir, a caneta saindo ali, ó, aí você vai rasgar o tecido aqui, do capacete, tá? Por isso que tem, por isso que eu prefiro esse capacete barato, porque aí você pode fazer isso aqui sem problema nenhum. Olha lá a caneta lá, tá vendo, aqui a pontinha da caneta, aqui, não posso puxar muito também, que senão ele rasga. Então, você vem aqui, vem puxando, aí, aí, beleza. Vamos ver, o negócio até ficou preso aqui, nossa, ficou até preso aqui. Bom, vamos lá, só, vem aqui, vai, vamos lá, fiz o buraco, peraí, 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 fiz o buraco no lugar errado, aí, agora sim, fiz o buraco no lugar errado, galera, agora fiz o buraco no lugar certo, ó, tá vendo, aqui, ó, fiz o buraco aqui, aí você vai vir, ó, o buraco já tá feito, olha que simples, você vai deixar o fone aqui, você vai passar, você vai desembarassar o fio, né, você vai desembarassar o fio agora, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui o fio, você vai passar ele por aqui, por dentro, tá, você vai passar ele por aqui, você vai fisgar ele aqui, aí, você vai fisgar ele aqui, e, aí, passou, tá vendo, aí o que acontece, você vai pegar esse fio aqui, vai puxar ele todo, tá vendo, e aí galera, essa parte aqui do microfone, que se tornou a parte mais sensível, o que a gente vai fazer, pro nosso microfone durar bastante, a gente vai pegar aqui, vai puxar mais, vai puxar mais, vira o capacete mais pra cá, isso, tá pegando bem aí, mas, tá pegando bem, aí galera, essa parte ficou mais sensível aqui, a gente vai colocar dentro da espuma, ó, ó lá, então aí, vocês podem ver, ficou dentro da espuma, aí passa o fio por aqui, e aí você vem com, com, com o microfone, e tá aí, ó, beleza? beleza? Você vai prender ele com um fio? não precisa, ele fica aqui, aí caso, aí se você quer puxar ele mais pro fundo, você vem, e só puxa ele mais um pouquinho aqui, tá vendo, você vem puxando, ó, caiu um negocinho, além de fazer muito ruim dele, ele fica sambando, eu gosto de deixar ele aqui, ó, você pega e força ele bastante aqui, pronto, que aí esse microfone não mexe, e pega o som legal, entrava na outra espuma de cima, não é isso? mas não precisa colocar ele lá dentro, você só empurra ele aqui, e deixa ele, aí, por isso que o diácee é legal, galera, não atrapalha em nada, tá, aí os fios passam tudo aqui dentro, show de bola, né, aí você vem, pra finalizar, o que que eu faço? Eu pego, vou pegar uma fita isolante, e vou passar, esse fio aqui, vou passar ele bem aqui, tá vendo, você vem passando ele aqui, eu não tô com a fita isolante, que deveria tá com ela, mas não tem importância não, isso aqui dá pra gente fazer, e depois só esconder esse fio, então ele vai ficar mais ou menos desse tamanho, aí você vem, galera, você vem aqui, e, vai rodando, ele aqui, esse fio do microfone, você vai rodando ele aqui, vem rodando, 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 tem que desrodar uma vez, aí ó, você vem aqui, e, plugou, aí, tá plugado, pronto galera, tá aí, tá feito aí aqui, ó, você só pega aí, passa uma fitinha isolante, pra esconder, e, microfone aqui dentro, ó lá, vem cá pra você ver, microfone aqui dentro, galera, microfone aqui dentro, toda a fiação passou aqui pelo capacete, muito rápido de fazer, vocês podem ver aí, o resto do fio você deixa aqui, aqui você coloca, e você gastou só 20 reais no microfone, e é isso, beleza, vou colocar aqui pra vocês verem, ó, ó, coloquei, sem BO nenhum, o microfone fica aqui no canto da minha boca, pega tudo, tá, câmera tá aqui, dá pra você acessar, o ângulo fica bom, porque filma mais pra cima, então vai filmar bastante a estrada, não vai filmar, meio que pra baixo ali, só o painel, e o tanque da moto, vai filmar, painel e a estrada, fechou, e é isso aí, capacete barato, ó, quando você tira, lógico, esse fio aqui a gente vai, a gente vai passar ali aqui embaixo, mas você tira o capacete aí, ó, tudo aqui bonitinho, show de bola, né mãe? Ficou legal, o bichão aqui é bravo demais, beleza rapaziada, então tá aí, mano, a gente vai voltar aí para os motovlogs, tá, vai trazer, tô querendo agregar o máximo de conteúdo possível no canal, e esse aí vai ser mais um conteúdo só, que a gente vai fazer um monte, beleza? Então deixa seu like aí, se isso aí te ajudou de alguma forma aí, mano, dá uma moral aí, compartilha com o pessoal, beleza? Olha lá como é que ficou fixo, tá vendo? Mesmo pegando só um pouquinho, essa coisa 3M aqui, Fih, é do cão, isso aqui é bravo demais, é de Deus, é de Deus, é do cão, aí ó, só vamos ligar aqui, vamos ver se ela tá com bateria, olha lá, aí viu, camerazinha, bateria, e é isso, fechou rapaziada? Tamo junto aí, valeu, falou, e é nóis, sim.